Olá pessoal, eu sou o Pedro Hauke do Loja da Montanha e hoje eu vou falar sobre a jaqueta Grand Trek da Colômbia. Pessoal, essa jaqueta aqui é uma jaqueta do dia a dia, feita para frio severo e é uma jaqueta que ela vai ter várias funcionalidades. O primeiro delas é que ela é uma jaqueta de pluma de ganso, só que você veja que ela nem aparenta ser, ou seja, ela não tem aqueles gominhos ali que fica fazendo que se pareça o fantasminha da Michelin. Diferente das jaquetas de pluma tradicionais, as costuras que seguram a pluma de ganso, elas são seladas. Isso dá uma vantagem porque onde você tem costura tradicional, é um local que você tem uma troca de calor maior e por onde você estaria passando frio e nesse caso aqui ela não tem. Outra coisa legal dessa jaqueta é que ela tem capuz, ou seja, para proteger a sua orelha, para proteger no frio extremo. Outra vantagem, pessoal, é que essa jaqueta aqui é uma jaqueta impermeável. Ela tem o capuz, né, que vai proteger no caso de chuva, mas também para o próprio frio, né, a sua orelha, a sua cabeça. Mas, diferente das jaquetas de pluma de ganso tradicional, essa daqui, se molhar, não tem problema. Outra coisa bacana é que a própria pluma de ganso dessa jaqueta é uma pluma melhorada, porque ela é uma pluma de 650 fill power. O que quer dizer? Que ela tem uma maior densidade, então ela consegue reunir num único produto uma maior eficiência para a térmica e ao mesmo tempo também ser mais leve, ok? Agora, para complementar, se vocês forem ver dentro da jaqueta, ela ainda tem o famoso Omni Heat da Columbia, que é essa camada prateada que faz com que o seu calor reflita e aí, então, você aproveita o calor do seu próprio corpo. Ou seja, é uma jaqueta super inteligente. E como não pode faltar, é uma jaqueta que tem tanto na versão masculina quanto na versão feminina. E para as meninas ainda tem uma vantagem, porque aqui na manga ainda tem o encaixe para o dedo, então você não vai sentir frio do ventinho entrando aqui pela manga. Então, pessoal, essa aqui é a jaqueta Grand Trek, uma jaqueta para um frio severo, perfeita para você usar em condições invernais daquelas mais geladas possíveis, do tipo Serra Gaúcha, Serra da Mantiqueira, Patagônia, até mesmo se você for fazer um passeio numa cidade europeia durante o inverno. Essa é uma jaqueta para isso. Espero que tenham gostado e até a próxima, pessoal! E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.